Nossa querida atriz, comediante de sucesso, ela é versionista também. Quer dizer, pra vocês que não têm cultura, versionista é aquela pessoa que... Gente, por favor. Versionista é a pessoa que cuida de plantas e eu adoro também cuidar de plantas, não é isso, Alessandra? Não, na verdade, eu adoro, adoro, adoro fazer versão. A gente, eu traduzo... Versionista não é a pessoa que cuida de plantas, orquídeas? Não, eu traduzo músicas do português pro inglês e do inglês pro português, entendeu? Desculpa, então, por ter dito que vocês não tinham cultura. O que eu mais vejo é o Chico Buarque, que eu sou considerada, acho que é a pessoa que mais fez versões do Chico Buarque pro inglês. Para o inglês? Sim. É mesmo, eu não sabia disso. Você fez... De que música do Chico Buarque? O que será que será? Que lindo. Você fez daquela... Ainda não. De que outra música você fez? Eu fiz Beatriz. Fez Geni? Ainda não. É uma boa. É uma boa. Take Stone na Geni. Take Stone na Geni. Uma coisa assim. Porque joga pedra na Geni, não é? É. Joga shit na Geni. É, joga shit na Geni. Olha, essa mulher cantando... A primeira vez que eu vi ela cantando foi no programa de TV da Globo. Vi ela como atriz, mas eu não sabia... Ela cantando. E quando ela abriu a boca, eu digo, ela é broidiana. Broidiana que eu chamo é a pessoa que tem condições de cantar na Broadway. Ou seja, ela está pronta hoje em dia, até porque é uma estudiosa do assunto, pra cantar na Broadway. Você começou a cantar com quantos anos, maestrina? Eu sempre cantei, mas eu descobri que eu cantava de 14 pra 15 anos, porque eu me apaixonei pela Barbra Streisand. Daí eu comecei a cantar em casa. E aí uma vez eu estava cantando no chuveiro. Ai, eu estava cantando no chuveiro. Ela não faz nada. Ela é amiga, amiga. Deixa eu falar, olha, fala com ela. Amiga. Maestrine. Linda, amiga. Não faça nada, tá bom? Fica quietinha, olha só. Muito bem. Sim. Me chamou. Mas me interessou muito agora a sua referência, porque eu também sou uma fã de Barbra Streisand. Eu vejo pelo look. Nossa, fala um pouquinho de uma canção da Streisand que você canta e gosta dela. Ah, eu gosto. Eu acho que... E você sempre cuidou da gargantinha? Sempre teve cuidado com a sua voz, exercício, essa coisa toda, é isso? Sim, muitos exercícios. Aliás, tem exercício que é de heavy metal, que é bom para cantar ópera. Não, eu não sabia. É. Mas eu fui para fazer lá o chuveiro. Para cantar fininho, tem que fazer um exercício com a voz pesada? Para fazer adução. Na academia a gente não faz, né? A abdução. A abdução, a abdução, tem a carreira adutora. A abdução, não tem? Para você sentar... É, até que entrar... É, tem que... E as pregas vocais, até que tem que aduzir as pregas. Sim. Nesse caso, nesse caso, a prega trabalha muito. Trabalha muito. As cantoras têm as pregas muito trabalhadas. E aí você, então, para você aduzir as pregas, aí você vai fazer um... Mama, 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 mama. Faz uns dois chuveiros bem feios, assim. Mama, mama, mama. Entendi. Entendi. Entendeu? Isso é um exercício bom para as pregas. É bom para as pregas. Muito bom para as pregas. Eu vou tentar fazer. E vocês vão me ajudar também. Todo mundo faz... Vamos lá, gente. É bom para a prega. Vamos lá. Façam. Estão sentindo a prega?